E aí, amores! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, eu preparei algo especial para o dia dos pais. Eu fiquei pensando o que eu vou fazer com o papo e o blogueiro para ser engraçado lá para o canal. E aí, eu decidi desafiar ele a narrar a minha maquiagem, como eu faço nos meus vídeos. Espero que vocês gostem muito, acompanhem até o final, porque ficou super engraçado, vocês vão adorar. Oi, meus amores! Tudo bom? Aqui é o papá da Mar... Não, é o papá, é... A mamãe agora, ela vai fazer uma maquiagem para vocês divina. Vocês nem têm noção. Ela está passando um negócio com o seu nome, mas deve ser para tirar as rugas, imperfeições, deixar tudo bonito, tudo maravilhoso. Ela é feia, né? Então, a gente... né? Eu já não posso falar muito, porque eu sei que ela é bem feia. Agora é um negócio meio amarelado, assim, que deixa ela com a cara com o rosto meio de... daquelas bailarinas, sabe? E assim, e vai fazendo, e vai fazendo. Aí, na testa, que a testa... aquele testão quase que igual o meu, assim, que é bem carequinha, né? Agora está com um negócio branco, que é esse negócio meio branca, assim. Ah, agora que a cara é de bailarina, que eu não sabia falar. Esse negócio aí, não sei para que é, para expressar as rugas... não, as definições do rosto. Agora, entendi, eu sou profissional na nossa área. Aí, tá, agora ficou bonitinho, ó. Tá vendo? Tá até mais nova. É um negócio aí, ó, da MAC aí, que é um pó. Olha, pessoal, isso é pó. Cuidado. Então, é passar no rosto. Entendeu? Aí, tá vendo? Passou, passou. Passou nos olhos. Ó, aí, tá vendo? Agora ficou até mais clarinho. Parece que é mais loira, até. Aí, agora tá com o negócio tirando tudo. Não sei por que passa, depois tira. Aí, agora tá com outro negócio diferente. Esse negócio é novo. Aí, ó, modelo novo. Tá todo mundo aí pra ver, pra querer. Aí, passou com um pincelzão, assim. Ah, isso daí eu sei o que que é. Ah, isso aí afina as coisas. Afina. Dá os detalhes aí, tá vendo? É, eu sei tudo. Agora é outra coisa. Nossa, mas... Pra ficar bonita, precisa de tanta coisa assim. Não sabia. Nossa, olha. Agora tá ficando mais escuro. Tipo, toma uma porrada ali, assim. Fica meio vermelhão. Ah, não. É marrom. É meio marrom. Não, agora deu a cor de dedão ensujada. É pra parecer que tá na rua, né? Entendi. Agora, aí eu sei o que ela tá fazendo. Ela tá afinando o nariz. Tá vendo? Aí, ó. Vai ficar aquele narizinho. Que ela tem um narizão de batata. Então, ela dá uma afinadinha. Entendeu? Então, afinou, tal, tudo. Aí, ó. Tá vendo? Viu como ficou fininho? Tá vendo? Então, tá ficando... Tá quase... Quase lá. Um dia ela ainda vai aprender a fazer uma maquiagem. Vocês vão ver. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Dedicação, ó. Nossa, vai ficar tudo... Tudo, ó. Perfeito. Ah, agora que eu vi que você já nem tem mais tanta coisa. Mas você faz, né? Sobrancelha. Faz, é verdade. Não sabia que tinha que fazer assim. Agora passa lá o negócio pra ficar escuro. Agora, o que que é naked? É canetê? É moto naked? Não, é um monte de maquiagem. É tudo diferente. Modelo novo. Aí o pessoal não conhece. Então, agora lá. E, ó. Tá definindo os olhos. Agora com uma cor mais rosê. Entendeu? Tá escurecendo. Tá ficando mais... Agora tá ficando mais chique, né? O negócio tá melhorando. Já tá com cara bem melhor, né? Bem mais... Olha aí, ó. Opa! Tá melhorando, hein? Tá vendo que o pessoal com o RG é enganado e não sabe? Entendeu? Isso aí é tudo fora. Agora outro negócio, a Aurora. Nossa! Mas... Ah, eu não acredito que tem mais cores. Ah, é outra cor. Ah, entendi. Ah, é uma cor cintilante. Tá vendo? Comecei tudo. Um lápis da Vuk. Nossa! Ah, esse lápis faz os olhos ficarem rosa. Agora outro lápis. Vuk. Agora esse é preto. Nossa! Ah, é pra ficar os cílios pretos. Aquele olhar de geisha, né? É, esses peixes que eu não conheço. Não conheço. Aí, tá vendo? Ficou até bonitona. Dá até pra dar um gasto aí, hein? Nossa! Coisa louca. Tá ficando do outro lado agora. Aí tem que fazer dos dois, né? Senão fica caolha, né? Não dá, né? Nossa, cílios? Nossa! Mas os cílios já estão grandes. Nossa! Também você quebra aqueles cílios que esfregam no óculos, na lente, né? Do óculos. Deixa tudo... Nossa! Como é fácil fazer. Faz do pai também, pro pai ver se fica bom. E aí, mais um, outra canetão agora. Esse é maior. Você entendeu? Ah, é pra mostrar os cílios. Esse aí deixa parecendo que tem aqueles cílios enormes. Esse aí não tem nada, né? Que, de tanto possível, acaba com eles, né? Então, beleza. Agora, outra coisa. O que é isso? Ah, esse que dá o tom avermelhado. Lembra? Quando eu falei que era vermelho, eu pensei que já era esse. Nossa, isso aí é uma pasta. Ah, não. Tá dando um reflexo lá, ó. Ah, agora ficou diferentando, né? Pronto. Acabou? Ah, não. Não tem mais. Tá vendo? Vocês pensam que não tem mais. Olha aí. Agora é o batom. Eu tava esquecendo. O melhor de beijar, tem que passar o batom bonito pra dar aquele beijo, né? Então, e ficar um negócio, né? Bonito. Olha aí, ó. Tá vendo? Tá quase bom. Olha agora. Agora até parece gente. Tá vendo? Ficou linda, maravilhosa. Ah, show de bola. Ui. Mas, né? Se não é o papai, não tinha tido mamar, né? Hum. Falou, gente. Obrigado. Ó, curte o canal dela, que ela é gente boa. Só que, ó, tem hora que ela dá trabalho, hein? Beijo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.